Duas ocorrências de tráfico de drogas foram apresentadas na noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, pelas equipes da Guarda Civil. A primeira delas iniciou-se nas proximidades do CDHU, quando a equipe do GAP 43 solicitou a um motociclista que ele parasse sua moto, e ele empreendeu fuga, dando início ao acompanhamento, que terminou com a queda da moto na Avenida Francisco de Paula Leite. Após cair, ele abandonou sua namorada no chão, dispensou 48 microtubos cheios de cocaína e tentou correr, mas acabou detido pela equipe do GAP. A segunda ocorrência foi registrada no Jardim Paulista 2, quando a equipe do GAP 94 flagrou um indivíduo fumando maconha em frente à casa do seu irmão, e através da porta que estava aberta, visualizaram um tijolo de maconha que estava dentro da casa. Ao averiguarem a casa, localizaram 347 porções de maconha escondidas dentro da geladeira. Esta é a Guarda Civil, cuidando de Indaratuba, e governo de Indaratuba pensando em você. E aí E aí Tchau, tchau.